O item de número 11, o processo 48.500.47.26.2010.97. Recurso administrativo interposto pela empresa Multinegr S.A. em face do auto de infração 34 de 2010, lavrado pela SFG, que aplicou penalidade de multa em razão do descumprimento do cronograma de implantação da UTE Santa Rita de Cássia. Diretor relator, doutor André Peptoni, informe que há pedido de sustentação oral. Mediante o auto de infração número 34, lavado em 24 de agosto de 2010, a SFG aplicou a Multinegr e a Gênese, integrantes do consórcio Santa Rita de Cássia, multa de R$ 188.266,04, correspondente a 0,35 do valor estimado a energia produzida pela UTE Santa Rita de Cássia nos 12 meses anteriores à lavatura do auto de infração. A penalidade foi aplicada em razão do descumprimento ao cronograma de implantação da UTE Santa Rita de Cássia, estipulado na portaria MME 108, de 2009. A infração foi tipificada no artigo 6º, inciso 12º da Resolução 63. Inconformada a Multinegr, na qualidade de líder do consórcio Santa Rita de Cássia, protocolou em 9 de setembro de 2010, recurso administrativo contra o auto de infração. Em 18 de fevereiro de 2011, o consórcio Santa Rita de Cássia obteve decisão liminar em agravo de instrumento para suspender as penalidades técnicas e administrativas impostas pela ANEL e pela CCE, até apreciação do pedido liminar pelo julgador de primeiro grau. Por meio da Resolução Autorizativa 3055, a autorização objeto da portaria 108, de 2009, do MME, para explorar a UTE Santa Rita de Cássia, foi transferida da Multinegr e da Gênese, integrantes do consórcio Santa Rita, para a termoelétrica Santa Rita de Cássia S.A., sendo essa subrogando-se em todos os direitos e obrigações decorrentes da autorização. Em 17 de dezembro de 2012, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região negou o segmento ao agravo de instrumento, o que resultou na perda de efeito da antecipação da tutela recursal anteriormente deferida, que impedia a ANEL de aplicar penalidades pelo atraso na implementação da UTE Santa Rita de Cássia. Dessa maneira, em 15 de janeiro de 2013, a SFG, em juízo de reconsideração, resolveu não conhecer do recurso administrativo por considerá-lo intempestivo e manteve na íntegra a multa aplicada. Em 21 de janeiro de 2013, fui sorteado como relator do processo. E a Procuradoria-Geral da ANEL, pelo parecer 187, de 11 de abril de 2013, ela teve a oportunidade de se manifestar sobre a matéria, é o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Gustavo Assis de Oliveira, representante da Multinegr e da Serra. Sr. Diretor-Geral, na pessoa de quem cumprimento os demais diretores que compõem o quórum de assentada neste julgamento, Sr. Subprocurador-Geral, Sr. Secretário-Geral, o tema tratado neste recurso não é novo na agência. Na verdade, se trata de mais um desdobramento do descasamento entre os cronogramas de transmissão e geração de termoelétricas, que trouxe uma série de implicações para a empresa, para a UTE Santa Rita. E antes de adentrar propriamente no teor do auto de infração ou do recurso propriamente dito, gostaria de suscitar apenas duas preliminares, já que foram mencionadas por ocasião do relatório. A primeira delas é em relação à intempestividade do recurso que foi atestada pela área técnica. Na verdade, o AR do termo de notificação foi cumprido em um sábado. E a lei de processo administrativo é absolutamente tranquila, no sentido de que os atos processuais devem ser praticados em dias úteis, ou em dias em que há funcionamento do órgão administrativo que está fazendo a notificação, artigo 23. E o conto do prazo, nesses casos, a exemplo do que ocorre no Código de Processo Civil, é no sentido de considerar a própria intimação realizada no dia útil e conta-se o prazo excluindo o dia do começo ou incluindo-se o dia do final. Então, na verdade, como a notificação foi realizada no sábado, considera-se como realizada na segunda-feira, projetando-se o prazo, então, para o décimo dia subsequente. E, na verdade, a área técnica fez o computador do prazo como se a intimação tivesse efetivamente ocorrido e passou-se a computar o prazo a partir do sábado, o que ocasionou a manifestação pela intempestividade. Mas, a despeito da discussão acerca da tempestividade ou não do recurso, acredita-se também que, por se tratar de uma questão de legalidade do alto de infração, a diretoria poderia ultrapassar esse óbvio, com base no artigo 42, parágrafo 3º, e enfrentar o próprio mérito do recurso, já que se trata de uma questão de legalidade. E essa questão de legalidade, ela é corrente também em outros processos da própria multa perante a agência. Na verdade, o que aconteceu é que tanto a CCE quanto a ANEL deram encaminhamento a processos punitivos em relação a essa, ao empreendedor, a despeito de estar pendente, tanto na agência, na verdade, a despeito de estar pendente na agência, uma discussão acerca de excludente de responsabilidade pelo descumprimento do cronograma de implantação da usina, e este alto de infração se refere especificamente ao descumprimento do cronograma de implantação da usina, e, posteriormente, a um pedido que foi formulado pela empresa no que se refere à alteração de localização do empreendimento. E aí, eu entro propriamente no objeto do recurso, na medida em que se deduz a presença de duas excludentes de responsabilidade. A listação, a UTE participou do leilão número 2, 2008, com compromissos de fornecimento a partir de janeiro de 2011. Ato seguinte, foi realizado o leilão de transmissão, e, obviamente, por ocasião do leilão de geração, se tinha como premissa fática o fato de que estaria disponível o sistema de transmissão para permitir o escoamento a partir da data de início do suprimento do CCAR. Quando da realização do leilão de transmissão, a data prevista para início do leilão de transmissão previa um descasamento de cronogramas da ordem de seis meses. Diante dessa situação, o agente, diligentemente, procurou a agência e as áreas técnicas, realizou tratativas e entendimentos no sentido de se reconhecer o caso fortuito ou força maior por atraso do sistema de transmissão, realizou algumas reuniões e a ANEL, naquela oportunidade, se manifestou no sentido de que ele teria a obrigação de recomposição de lastro para fim de honrar os seus compromissos contratuais. Licitação por meio de contrato de disponibilidade e recomposição de lastro por quantidade de energia. A partir desse momento, se identificou que o empreendimento, do ponto de vista financeiro, se tornaria inviável do ponto de vista de financiabilidade, porque a obrigação de recomposição de lastro implicaria um valor muito superior à receita fixa que a usina teria caso estivesse em operação comercial. Então, a partir desse momento, se identificou que o empreendimento estaria, caso prevalecesse esse entendimento da ANEL, o empreendimento estaria inviabilizado pelo fato de não ter financiabilidade. Na medida em que em empreendimentos com investimento intensivo, a financiabilidade decorre da própria garantia que é ofertada pelos contratos de fornecimento. Na medida em que não se tinha previsão de entrada em operação comercial do sistema de transmissão, de modo a permitir o escoamento da energia, se comprometeu a própria financiabilidade. Então, diante desse dilema, o agente, mais uma vez, de forma diligente, se propôs a fazer uma alteração da localização da usina para o município de Messias, em Alagoas, aonde haveria já uma subestação pronta para receber a usina e permitir o escoamento. O agente, então, mais uma vez, de forma diligente, tomou todas as providências no sentido de obter licenciamento ambiental prévio, declaração de disponibilidade de combustível para a usina e todos os outros documentos necessários para a realização da transferência da localização da usina e apresentou à ANEL, tempestivamente, um requerimento solicitando a autorização para essa alteração de localização e, no entanto, desde a apresentação deste requerimento, não houve manifestação formal da ANEL, sequer em relação à excludente de responsabilidade pelo descasamento do sistema de transmissão. Na verdade, esse descasamento, que naquele momento zero, era de seis meses e comprometeu a financiabilidade do empreendimento, se projetou para mais de um ano e seis meses e, atualmente, a subestação que seria necessária para o escoamento ainda não está pronta e também não se debruçou detidamente sobre o próprio requerimento de alteração de localização do empreendimento, de forma a permitir que fosse implantada a usina e viabilizar a sua implantação. Então, não houve deliberação da ANEL sobre esses dois itens e, na verdade, esses temas estão reproduzidos nos outros autos de infração que foram lavrados porque, em sequência a isso, a ANEL deflagrou o procedimento punitivo para execução de garantias do contrato, revogação da autorização e a própria CCE já de desligamento do agente da CCE, sem que houvesse, de forma definitiva, e, inclusive, há um pedido, há novos recursos pendentes ainda na agência com pedidos de efeito suspensivo exatamente para se impedir a aplicação de penalidade até uma deliberação da ANEL definitiva sobre a caracterização ou não dessas excludentes de responsabilidade, de modo que não se revela na percepção do agente adequado que se aplique a penalidade, seja pelo descumprimento do cronograma ou, enfim, qualquer outro tipo de penalidade, enquanto não houver uma deliberação específica sobre a caracterização ou não das excludentes de responsabilidade. E aqui, mais uma vez, vale ressaltar que não se trata, embora também tenha sido mencionado no relatório a existência de uma ação judicial, não se trata de mera alegação de descumprimento de contrato, alegação de descumprimento de exceção de contrato não cumprido. Por quê? Porque, na verdade, a Multine não deu início à construção da usina exatamente pelo fato de que, quando, no início da obra, já se verificou a impossibilidade absoluta de construção ou de escoamento da energia por meio da subestação que estava originalmente preparada, programada. Então, na verdade, não há que ser exigido ao agente que construa um empreendimento sabendo de antemão que não haverá um sistema de transmissão, e isso, pelas regras regentes, imputaria ONU aos consumidores, comprometendo a modicidade tarifária, porque ele receberia receita fixa, sem entrega efetiva da energia, o agente, diferentemente dos outros precedentes que a agência possui sobre esse caso, esse tema de descumprimento de cronogramas, descasamento de cronogramas, o agente foi diligente, requereu, num primeiro momento, o reconhecimento da excludente, diante da negativa da agência, se dispôs e envidou seus melhores esforços para alteração da localização da usina para o município de Messias, inclusive com vários procedimentos junto àquela municipalidade, não obteve êxito e se vê comprometido com a implantação do empreendimento e sujeito a punições absolutamente severas pela agência e pela CCS, sem ao menos ter considerada ou sem ao menos ter decidida a excludente de responsabilidade, relativamente ao descasamento do sistema de transmissão com o sistema de geração e, posteriormente, em relação à não decisão ou ausência de deliberação expressa da ANEL e, na verdade, criou-se a justa expectativa de que isso seria objeto de apreciação na medida em que houve, com as áreas técnicas, uma série de troca de documentos, de ofícios e correspondências, no sentido de dar encaminhamento ao pleito de mudança de localização da usina. E, a partir da medida liminar que suspendeu a aplicação dessas penalidades, isso entrou num compasso de espera e, até o presente momento, não houve uma deliberação expressa da agência sobre essas duas excludentes. Então, com base nessas duas ordens de consideração, é que a recorrente requer e espera que seja dado provimento ao seu recurso, conhecido por se afastar a intempestividade, como já expus preliminarmente, de modo a reconhecer as excludentes de responsabilidade e, afastando-se, assim, qualquer tipo de penalidade, até a deliberação sobre as excludentes. Muito obrigado. Procuradoria. Consultada pelo diretor-relator, a Procuradoria se pronunciou por meio do parecer número 187-2013, no sentido do conhecimento e desprovimento do recurso. No mérito, a Procuradoria considerou que a demora do poder concedente licitar as instalações de transmissão, nas quais se daria a conexão da UTE ao Sistema Interligado Nacional, não é causa excludente de responsabilidade. De fato, a outorga concedida recorrente não lhe conferiu a prorregulativa de deixar de cumprir suas obrigações, caso a transmissora ficasse inadimplente contra as obrigações pactuadas no contrato de concessão do serviço público de transmissão, em especial contra o cronograma de obras. Por fim, a Procuradoria consignou que o recurso administrativo à UTE à infração não é a via adequada para formular o pedido de mudança de localização do empreendimento. Nos termos do artigo 33 da Resolução 63, de 12 de maio de 2004, que dispõe sobre procedimentos para regular a imposição de penalidades aos agentes setoriais, o prazo para interposição de recurso administrativo será de 10 dias, contados do recebimento do AR. Então, senhores diretores, o alto de infração nº 34 da SFG, ele foi recebido pela recorrente no dia 28 de agosto, um sábado, dia não útil. Dessa forma, o prazo recursal iniciou no dia 31 de agosto, terça-feira, e terminou em 9 de setembro de 2010, uma quinta-feira, data na qual a recorrente interpôs sua condição recursal. Assim, preenchidos os requisitos formais, tempestividade, legitimidade e interesse, merece conhecimento o recurso. Sobressai que, ao contrário do que entendeu a SFG, deve-se, no caso, aplicar, por analogia, a regra prevista no artigo 240, parágrafo único do Código de Processo Civil. Portanto, haja vista que a intimação ocorreu em dia não útil, deve-se considerá-la como efetuada no primeiro dia útil posterior, dada a ser excluída da contagem do prazo recursal, tendo em vista o disposto no artigo 184, parágrafo segundo, do CPC, bem como no artigo 39, parágrafo terceiro, da resolução da ANEL a 273 de 2007. Nesse mesmo sentido, destacam-se os pareceres, o parecer 423 de 2007, parecer 706 de 2008, e os pareceres 86 e 100, ambos de 2009, e ainda o parecer 187 de 2013, todos da Procuradoria-Geral da ANEL. Então, o recurso é tempestivo, recepciona o recurso e vamos enfrentar o mérito. Trata-se do exame de recurso administrativo interposto pela Multner, em face do auto de infração em 34, que aplicou multa pelo descumprimento ao cronograma de implantação da UTE Santa Rita de Cássia. A UTE Santa Rita de Cássia, ela foi autorizada, recorrente, em razão de êxito que obteve no sexto leilão de energia nova, que foi realizado em 2008, com compromisso de entrega de energia contratada, em 1º de janeiro de 2011. A portaria que otorgou o empreendimento, a portaria de número 108, de 2009, do Ministério de Minas e Energia, ela autorizou a implantação e exploração da UTE Santa Rita de Cássia, com 174,6 megawatts de capacidade instalada, e estipulou o marco a ser seguido. Cito no voto e destaco aqui o início da operação comercial das unidades geradoras, que é o item I desse cronograma, que estava previsto para 1º de janeiro de 2011. Ocorre o quê, senhores diretores? Em decorrência da fiscalização realizada em setembro de 2009, constatou-se o descumprimento ao cronograma da UTE Santa Rita de Cássia, e foi lavrado, então, o auto de infração 34. Naquela data, identificou-se descumprimento de um marco já intermediário desse cronograma. Verifica-se que a recorrente não negou o descumprimento ao cronograma. Esse é, logo, fato incontroverso. A recorrente sustentou, entretanto, que o atraso é decorrente de culpa exclusiva do poder concedente, haja visto o atraso na concessão à CHESF das instalações de transmissão necessárias à conexão da UTE Santa Rita de Cássia, ao Sistema Interligado Nacional. Foi o que foi dito aqui pelo representante da tribuna. E sustentou ainda a recorrente que, verificado o descasamento entre os cronogramas das obras, instalações de geração e de transmissão, a ANEL teria desconsiderado o seu direito de acessar livremente o sistema de transmissão. Ao final, pediu a Mútner o arquivamento do alto de infração, bem como a mudança da localização da usina para o município de Messias, no estado de Alagoas, e a homologação de novo cronograma. Tal justificativa não merece ser acolhida. Com efeito, conforme observado pela Procuradoria-Geral da ANEL, o fato alegado não caracteriza causas excludentes de responsabilidade da recorrente. E destaca-se os seguintes excertos do parecer 187. São dois parágrafos e eu vou lê-lo pela pertinência. Ainda que assim se pronunciou a Procuradoria, ainda que as obras das instalações de transmissão tenham realmente atrasado, essa circunstância não impedia que a UTE Santa Rita de Cássia fosse fisicamente implantada. Tanto havia a possibilidade de as obras serem realizadas de forma independente e em paralelo que foram otorgadas a dois agentes distintos. Cada qual assumindo perante o poder concedente obrigação específica concernentes a prazo de implantação dos respectivos empreendimentos. Ademais, em momento algum a Portaria 108 de 2009 do Ministério de Minas e Energia conferiu prerrogativa às sociedades integrantes do Consórcio Santa Rita de deixar de cumprir suas obrigações caso a concessionária de transmissão ficasse inadimplente quanto às obrigações pactuadas com o contrato de concessão de serviço público de transmissão, em especial quanto ao cronograma de obras. As obrigações que defluem da outorga da recorrente não têm, portanto, de modo algum o cumprimento condicionado ao adimplemento das obrigações assumidas pela transmissora, sendo os atos de outorga independentes e as responsabilidades respectivas e exclusivas de cada agente. É o que salientou a Procuradoria. É igualmente improcedente a alegação de que o poder concedente desconsiderou o direito de livre acesso ao sistema de transmissão. Não há nos autos qualquer evidência nesse sentido. Como registrou a Procuradoria, pode-se falar apenas em frustração da expectativa da data da efetiva conexão. Todavia, é desalientar que não é o poder concedente que determina a localização do empreendimento de geração de fonte térmica. Deve-se entender que a recorrente, ao participar do leilão, compreendeu e assumiu os riscos inerentes à sua opção de localização do empreendimento, o que incluiu o possível atraso nas obras de transmissão. Não se deve acolher o argumento de que o descasamento entre o cronograma de geração e de transmissão, com a superveniente necessidade de recomposição de laço, implicou onerosidade excessiva, dificultando a implantação do empreendimento pelas seguintes razões. E aqui eu elenco as razões. Primeiro, que o alegado ONU ainda não havia sequer se materializado. Segundo, que os CCARs na modalidade quantidade de energia é obrigação assumida pelo vendedor. Terceiro, que a manifestação de uma unidade organizacional da ANEL não é definitiva, e só a manifestação aqui deste colegiado, deste pleno. E por quarto e último, que a diretoria colegiada, em números precedentes, atenuou a aplicação da resolução normativa 165 de 2005, quando comprovados o esforço na implantação do empreendimento e a diligência na recomposição de laço, evitando assim a alegada onerosidade excessiva. Dessa maneira, verifica-se que o gravame econômico sustentado pela recorrente era meramente potencial e poderia ter sido evitado, e assim nunca se materializar, não caracteriza, portanto, causa de excludente responsabilidade. Ocorre que a recorrente optou, entretanto, por descumprir o cronograma e buscar, via o Poder Judiciário, obstar a aplicação de penalidade pelo atraso na implantação da usina. Agora, afastada a petição à proteção judicial, não se verifica nem causa excludente responsabilidade e nem o esforço na implantação do empreendimento, razão pela qual se deve manter a penalidade aplicada. A propósito, senhores diretores, da dosimetria adotada na fixação da multa, verifica-se que o valor corresponde a 0,35% do valor estimado de energia produzida pela UTS Santa Rita nos últimos 12 meses anteriores à lavatura do alto de infração, caso em operação ela estivesse. E é um percentual, 0,35%, muito aquém do percentual máximo do grupo da penalidade, que está previsto na 0,63%, uma penalidade do grupo 3, que é o percentual de 1%. Como observado pela Procuradoria da ANEL no Paris C-187, registra-se que o recurso não é a via adequada para formular pedidos de alteração de localização de usina e de homologação de novo cronograma para o empreendimento. De fato, o objeto do processo administrativo sancionador restringe-se à discussão da materialidade, da autoria e da imputabilidade de infração, razão pela qual não se deve conhecer tais pedidos. Com apoio nessa fundamentação no que consta do processo 48.500.0047.26.2010, dígito 97, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela multine contra o alto de infração 34.2010, lavrado pela SFG, que aplicou multa em razão do descumprimento do cronograma de implantação da usina termoelétrica Santa Rita de Cássia e, no mérito, negar-lhe provimento para manter na íntegra a multa de R$ 188.276,04, valor este a ser atualizado conforme legislação vigente. É o voto. Em discussão. Uma dúvida que eu tenho aqui, doutor André, talvez se não souber o Alessandro pode também esclarecer, porque esse empreendimento tinha então a previsão de entrada em operação em primeiro de janeiro de 2011, e até hoje não foi, pelo que me consta, nem iniciada a construção do empreendimento. Além desse alto de inflação, tem um termo de intimação com vista a analisar a possível revogação da doutorga? Tem, foi exarado o termo de intimação e ele foi distribuído a mim por conexão a esse processo. Ah, tá. Está na fase ainda de instrução, né? Exato. Porque eu não tenho nenhum reparo a fazer a instrução aqui do processo, porque, de fato, concordo que, primeiro, não é a via apropriada para pedir uma eventual mudança da localização do empreendimento, e não tem aqui, também não concordo, não identifico a excludente responsabilidade, e a multa, portanto, está correta. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela multa contra o alto de inflação no 34 de 2010, lavrado pela SFG, que aplicou multa em razão do descumprimento do cronograma de implantação da usina termoelétrica Santa Rita de Caça, e no mérito, negar de provimento para manter a multa no valor de R$ 188.236,00, deve ser recolhido com os devidos acréscimos. Próximo item.